Bom, é duro como cristão ouvir aqui comunistas dizendo que vão defender a igreja cristã, a igreja católica. Logo, o comunismo que é repreendido pela igreja católica. Para imiscuir-se em atividades que dentro de uma democracia devem ser absolutamente respeitadas. Toda e qualquer igreja, toda e qualquer associação, sindicato, dentro de uma democracia, tem o direito assegurado constitucionalmente. A matéria traz, o Palácio do Planalto quer conter o que considera um avanço da igreja católica na liderança da oposição. Os bispos, padres, a todos aqueles que confessam a religião católica, que eu subirei esta tribuna sempre para defender o direito, a liberdade, de que a igreja católica promove entre os seus fiéis todo o tipo de debate que queira, assim como qualquer outra igreja. De acordo com o decreto papal de Pio XII, que decreta a excomunhão automática de todo cristão que defenda o comunismo por ser materialista. Mas não foi isso para que eu vim aqui hoje. Como vocês viram, nesse final de semana, ocorreram muitas tragédias. Tragédias que chocaram a todos nós. Ontem, nós perdemos um grande jornalista, Boechat, que apesar de eu discordar muito de algumas posições dele, é inegável o seu talento jornalístico, inegável a sua imparcialidade. Mas também teve um fato muito lamentável, que foi a morte daqueles garotos no CT do Flamengo, no centro de treinamento do Flamengo. Aqueles garotos que somente sonhavam em ser jogadores de futebol, crianças inocentes e que sofreram muito diante de uma morte tão trágica quanto é o incêndio. E eu, como flamenguista, eu quero apuração, uma apuração imediata e enérgica para ver se há algum responsável para essa fatalidade. Mas teve um outro fato que foi muito noticiado nas redes sociais e nos meios de comunicação, que foi uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, mais especificamente do BOP e do choque, e mandaram para o saco, cancelaram o CPF de 13 vagabundos, e que depois, o que me chocou, na verdade, eu ainda quero dizer a apreensão que foi feita por parte desses policiais. Foram 3 fuzis, 12 pistolas, 12 pistolas, granadas e carregadores. Só que depois, eu vi a bancada do PSOL, na verdade, algumas parlamentares do PSOL, a deputada Áurea Carolina postou, não dá para chorar a morte dos meninos do Flamengo, e depois aplaudiram a chacina na favela. Vidas negras importam. Vidas negras não importam. Qualquer vida inocente importa. Qualquer vida inocente. Vagabundo que atira para matar, tem que estar preparado para morrer. Então, não é a vida de negro. Ser negro não é uma excludente de licitude. que a ação desses policiais foi uma ação perfeita. E, obviamente, que a Anistia Internacional e esses órgãos de direitos humanos já estão agindo, pedindo uma apuração imediata. É engraçado que vocês nunca viram a Anistia Internacional e órgãos de direitos humanos pedindo a apuração de quem mandou matar Jair Bolsonaro. Não pedem. O artigo 23 do nosso Código Penal que estabelece a excludente de licitude da legítima defesa fala que o agente que está sofrendo uma injusta agressão contra a sua vida ou contra de outrem ele pode, sim, usar os meus moderados para repelir essa injusta agressão. Mas como os policiais estão sempre sofrendo com isso não é à toa que o nosso ministro Moro apresentou essa emenda para entender que o agente policial e seu novo dispositivo ou de segurança pública que em conflito armado ou em risco ominente de conflito armado previne injusta e eminente agressão a direito seu ou de outrem. E eu quero dizer aqui mais uma vez lamentar esse episódio lamentar que parlamentares do pessoal ajam nessa forma querendo fazer uma associação tão tosca. Isso é uma falta de respeito com essas crianças inocentes que não cometeram crime algum diferentemente de vagabundos que estão fortemente armados tocando o terror nas favelas do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado.